Olá, bom dia. A gente segue aqui no Rio de Janeiro para acompanhar a visita do presidente Michel Temer à cidade. Ele deve chegar daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro e deve se locomover do aeroporto direto aqui para o Comando Militar do Leste. Chegando aqui no CML por volta das 11h da manhã, o presidente Michel Temer vai vir acompanhar as ações de intervenção federal aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele será recebido pelo general Braga Neto, que vai acompanhar o presidente numa visita às instalações aqui do Comando Militar do Leste e também vai levar o presidente para visitar a central administrativa da intervenção federal no Rio de Janeiro, que é uma espécie de centro de controle, onde são tomadas as decisões sobre a intervenção, sobre as ações de intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Além dessa visita, depois dessa visita, o presidente Michel Temer vai se reunir com o general Braga Neto. Essa reunião vai ser a portas fechadas, portanto, a imprensa não vai poder participar dessa reunião, que tem um caráter mais técnico, uma reunião para discutir questões técnicas dessa intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Depois dessa reunião, o presidente Michel Temer tem agendado um almoço também com o general Braga Neto, almoço que acontece também aqui no Rio de Janeiro. Depois desse almoço, portanto, o presidente Michel Temer deve retornar à Brasília. Relembrando um pouco sobre essa história da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer assinou a ordem de intervenção em fevereiro desse ano. Essa ordem que tem prazo para acabar, ela termina em dezembro também desse ano. A gente chegou, a nossa equipe chegou ontem aqui no Rio de Janeiro e viemos direto para o centro da cidade para acompanhar, para ver como que está a situação aqui no Rio de Janeiro e podemos notar claramente a movimentação de militares aqui na cidade, principalmente aqui no centro do Rio de Janeiro, realizando a segurança na cidade. Inclusive, a gente entrou no centro, aqui no Comando Militar do Leste, para tentar uma entrevista com o general Braga Neto, mas infelizmente a agenda dele estava cheia, a gente não conseguiu conversar com ele, mas podemos perceber toda a movimentação, inclusive alguns carros saindo com soldados fortemente armados para realizar ações aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, uma das ações aconteceu em comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Nessa ação participaram mais de 2 mil e 500 militares, em conjunto com a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Essa ação teve êxito, foi uma ação bem sucedida. Foram apreendidos um fuzil, 6 pistolas, 11 carregadores, 5 pacotes com munição, 3 coldres, aquele equipamento que coloca a cintura para carregar o armamento, pistola, revólver. Também foram apreendidos 4 motocicletas e 2 embarcações. A gente pôde acompanhar já um pequeno balanço divulgado pelos militares aqui sobre essa intervenção federal no Rio de Janeiro. O balanço que aconteceu, números atualizados até o dia 28 de agosto. E segundo esses números, já foram realizadas mais de 500 pessoas, já foram presas ou apreendidas. Quase 200 mil revistas foram realizadas, entre pessoas, carros, vans, ônibus. Portanto, mais de 200 mil revistas nesse sentido. Além disso, também os números demonstram que mais de 6 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro foram beneficiadas com essa intervenção federal aqui na cidade. A movimentação aqui está aumentando. Não sei se dá para perceber, já está aumentando também barulho de pessoas se movimentando. Isso porque está se aproximando da hora que o presidente Michel Temer chega aqui no Rio de Janeiro. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes dessa visita do presidente Michel Temer e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Do Rio de Janeiro, Leandro Alarcon. Leandro Alarcon. Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto